Música 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 Deus ouviu ela chorando, então ficou E fecham que ela se lembrasse E o profeta assim Então se viu uma viúva em busca de Deus Diz o profeta assim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história A gente agora traga mais vacias Porque o vaselho estiver onde ficar Até Deus rodar Agora Agora Seus filhos serão escravos E você não vai perder mais de centavo Porque sua casa será o demônio Da bênção do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que sobrava Agora vem pagar O fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Que está se trancurando Quente Que eu estou tendo Agora está vendo Deus está te abençoando Agora Agora Como você continua Aquele que sobra Mais que começou